Todos a bordo, quem for pra escola! Vejam! Um ônibus escolar novo! Galinheta! Que empolgante! Essa não! Ela tá com coricói, é uma picada no meu coração! Te ajudamos, prefeita! Venham, eu vou mostrar uma coisa. Eles guardam todos os veículos legais aqui atrás. Aqui é o que chamamos de... Lugar de guardar veículos legais. Uau! Incrível! Esse aqui é o meu favorito. Patrulha canina pronta pra ação, Raider, senhor! Vamos mergulhar! O Rebel está a postos! É! Uau! Está tudo nos conformes, prefeita Goodway! Obrigada, Chase! Ei! Onde o Alex e os outros? Calminha, galinheta! Esse é o botão de lançamento! Isso aí! Esse é não! Não! Não, galinheta! De novo, não! Skye, Rubble, Zuma, o resgate do ônibus não saiu como planejado. As crianças saíram com os veículos de vocês. Precisam trazê-los de volta. E Skye, a galinheta está no seu helicóptero. Uma galinha no meu helicóptero? Essa filhote vai voar! Asa! Parece que precisa de um copiloto. Cheguei! Raider, helicóptero sob controle! Uau! 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 Por favor! Socorro! Viu, viu, viu? Viva a pedra de canina! Eu acho que eu sentei num tomate. Cuidado! Não consigo controlar! Essa não! Desculpe, capitão! Aguenta firme, cara! Viva, Zuma! É, demais! Uau! Uau! Tô passando! Chase, use sua rede entre aquelas duas árvores. Uau! Rede! Gol! Ótimo trabalho, filhotes. Vamos pra escola assim que o Zuma e o Rubble chegarem. Pega, cachorro-robô! O quê? Essa não! Skye, levante voo com seu helicóptero e desça sua cadeirinha pra mim. É pra já, Raider! Agora, siga aquele patrulheiro canino! Muito bem, Skye! Agora é só abrir o teto... E entrar! Minha vez, por favor! Pelo menos você chegou na escola. De novo, de novo! O passeio é incrível! Conseguimos! Obrigado, patrulha canina! Até mais! Não tô mais espirrando. Eu só preciso ficar longe do Wildcat. Assim vai ser difícil ser um moto filhote. Mas eu gosto muito de andar de moto. Uau! Aquele filhote azul pilota muito bem. É! Ele é melhor que vocês dois. O único motivo daquele filhote pilotar melhor que eu é porque... Ahm... Cê sabe. Ei! Ahm... Habcap! Talvez aquele distintivo dele tenha poderes mágicos. É, é isso mesmo! Tá na cara que é esse o motivo. Temos que pegar aquele distintivo. Quer dizer que é hora de... Uma confusão de rodas! Lá vai a manobra! Ei! Não! Pega a dor! Peguei! Ei! Meu distintivo! Perdi o distintivo dele! Ah, quero dizer, meu distintivo! Alguém mais tá ouvindo um som de estrondo? Rocha solta! Saiam do caminho! Atrás de mim! Atrás de mim! Por aqui! Essa foi por pouco. Tá todo mundo bem? Sim! Obrigado por salvar a gente, filhote azul corajoso. Você colocou a gente aqui. Agora pode tirar! Eu tiraria se pudesse. Mas preciso muito dos outros motofilhotes. Nenhum sinal do Chase, nenhum dispositivo dele tá aqui de cima. O sinal do GPS mostra que o distintivo dele tá por aqui em algum lugar. Isso com certeza parece o Chase. Escutei ele de novo. Parece até que tá vindo daqui. Só pode ser ele. Rubble, vamos tirar aquela pedra. Concha! Atch! Atch! Ei! Tem alguém tentando salvar a gente! Atch! Eu acho que meu nariz tá tentando dizer que é... O Wild Cat! Atch! Eu tô muito feliz de ver... Atch! Você! Todos vocês! É melhor não chegar muito perto. Não quero te fazer espirrar mais. A culpa não é sua, Wild Cat. Não devia ter me afastado de você sem explicar. Sempre vamos ser amigos. Esses filhotes se acham os maiorais. Mas eles salvaram a gente. Só porque você fez um drone completamente ruim. Mas se fizesse uma coisa maneira como essa... A gente teria se salvado. E feito uma confusão de rodas! Uou! Se liga! Uhul! Quer dizer... Socorro! Isso pede um resgate em dupla. Chase, vai salvar o piloto. Wild Cat, você salvou o jato. Pode deixar, Ryder. Temos que pular super alto, Chase. Quer dizer... Super velocidade! Atch! Igual a manobra que me ensinou. Uhul! 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 Peguei ele! Hit! Uhul! Ótimo trabalho em equipe de vocês! Hã? Mandou bem, Gasket. Seu drone ainda tá voando. É, ele tá. Pra cima da gente! Vai, Dwayne, vai! Uhul! Ah! Rato gigante! Ah! Essa é uma marmota. Com o distintivo do Chase? Vamos pegar isso de volta. Obrigado. Obrigado. Ah! Tinto! Ai, agora que eu lembrei, Chase. Hora de arrumar uma coisa pra você parar de espirrar. Ei, sem espirrar. Seu capacete novo funciona bem, Chase. Eu coloquei um filtro hipoalergênico que vai acabar com a alergia de gato do Chase sempre que ele usar. Valeu, Ryder. Sempre que a sua alergia causar problema, é só a Chase por ajuda. Mais uma volta. Uhul! 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 Encontrar o patrulheiro! O quê? Bolas de pelos nos encontraram. Temos que despistar aquele drone. Pise em fundo! Uhul! 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 Com calma! Uhul! 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 Socorro! Uhul! 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 Espera! Quem tá dirigindo? Uhul! Ele tá desgovernado no meio da estrada! E lá está um Hamdinger! Encoste, Chase! Skye! Você e o cachorro-robô alcançam o patrulheiro canineteiro. Vamos lá! Vamos lá, cachorro-robô! Uhul! Uhul! Sobe aqui, Chase! É tão bom quando não é você que tá dirigindo! O Raider tá atrás de nós! Pise em fundo! Cuidado! Uhul! Que direção incrível, Raider! Porcaria! Porcaria! Eu não consigo me mexer! Parem! Parem de pisar fundo! Uhul! 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 Escaladores de paredes! Fique firme, Raider! Que movimento incrível, Chase! Hum! Já era a hora, Raider! Sky! Coloque o cachorro-robô em posição! Entendido! Todos a bordo! Muito bem, gatinhos! Carteira de motores! Ah! 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 Essa não. Ryder, o acelerador emperrou. Deixa comigo, Chase. Acionar, piloto automático. E... Consegui! Espera, você vai me deixar amarrado nessa cadeira assim? Pra mim, parece um bom plano. Olha... Já entendi qual é o problema. Um bom puxão deve resolver, Chase. Certo, Ryder. Tiro lisa! Você conseguiu, Chase. Obrigado, Ryder. Cachorro-robô, pise no freio. Ufa! Sai eu de cima de mim. Quando precisar de uma TV nova, apenas vá até a loja. É, bom, eu suponho que devo agradecer a você e aos filhotes por me resgatarem. Se quiser mesmo agradecer, deveria limpar a sujeira que você fez no patrulheiro canino. Mas se estiverem apuros de novo, é só latir por ajuda. Não é, filhotes? Filhotes? O Huntinger teve uma boa ideia. Podemos assistir aqui? É claro que podem. Vocês foram todos bons filhotes. Tim! Desculpem, tem pelos de gato por toda... Tim! Obrigado por me pegar, prefeito Handinger. De nada, Chase. Prefeita Goodway, estamos aqui. Prefeita? Uau! Estranho. Como ela fica lá em cima? Eu não sei, mas eu acho que aquilo pode ter algo a ver com isso. Chase, use sua tirolesa para descer a Bettina de lá. Pode deixar, Ryder, senhor. Ru, ru, tirolesa. Perfeito. Agora vamos tirá-la daquela bolha. Três, dois... Uau, Chase! Ah! Você está bem? Agora sei como uma panqueca se sente. Ele está bem. Chase, use seu equipamento de espião para encontrar o piloto daquela espaçonave. Sim, senhor. Ryder, senhor. Ru, ru. Óculos de visão noturna. Avise quando encontrar algo. Muito bem. Algum tipo de antena saiu daqui. Essa roda de pouso está amassada. E algumas asinhas saíram daqui. Tem peças o bastante para esses reparos? Eu tenho um caminhão inteiro cheio de coisas. Não perca! Reutilize! Muito bem. Agora, para que lado ele foi? Foi para aquele lado. Ru, óculos de visão noturna. Cabeça verde e redonda. Ops! Era só o melão. Melão? 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 Alienígena? Melão? Alienígena! Ah! Desculpa, mas eu não entendi o que você falou. Boa ideia de consertar o trem de pouso com essa roda de bicicleta, Rocky. Obrigado, Ryder. Esse cabide deve funcionar muito bem como uma antena. Parece que terminamos aqui. Eu vou procurar o Chase. Ei, socorro! Tem alguém aí? Se eu conseguir puxar a Bettina e a Prefeita para fora, eu também consigo me puxar para fora. Tirolesa! Na mira! Isso! Bem melhor. E agora, para onde aquele alienígena foi? E aí, Chase? Como anda a busca? Ótimo, eu achei um melão que na verdade era um alienígena, que me acertou com uma bolha e eu fiquei flutuando pelo ar, tipo... Uou, uou! Uou, 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 uou! Cadê o alienígena agora? Oi, Skye, o que foi? Nós temos uma visita no farol. Eu aposto que eu sei quem ele é. Estamos a caminho. O farol se parece tanto com uma espaçonave, que ele está tentando voar com ele para casa. Desculpa, amiguinho. Não vai funcionar. Tem mais alguma coisa incomodando o carinha verde. Eu acho que é a mãe dele. Eu aposto que ele sente muita falta dela. Não vai durar muito. Rocky, como tá indo? Você tá perto? Eu tô bem perto. Olha! Olha! Ele consertou! Pim, 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 pim! Pabó, 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 pabó! Sempre que estiverem apuros, é só latir ou pi, pi, pó, por ajuda. Vamos lá! Ah! Ah! Pabó, 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 pabó! Ali, Ligina! Pim, pim! Nossa! Eles estão voando numa espaçonave. Uau! Isso é legal! É! Muito legal! Não tão legal quanto a gente voando numa espaçonave. Uhul! Yeah! Aqui é o Ryder. Ryder! A gente tem um problema imenso! Um vagão do trem descarrilhou e entortou alguns trilhos. Agora o trem que chega hoje não vai conseguir entrar na estação e ele está com um carregamento muito importante. Me ajuda! Não se preocupe, prefeita Goodwin. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Vocês chegaram! Isso é um desastre! Os trilhos entortaram! Esse vagão de carga está muito pesado para empurrar e o próximo trem vai chegar em poucas horas. Se tem alguém que pode consertar a tempo, é a Patrulha Canina. Chase, você pode remover esse vagão para que a gente possa consertar os trilhos e deixar o próximo trem passar? Pode deixar, Ryder, senhor! Bom garoto, Chase! Pode ir! Bom trabalho, Chase! Esses trilhos entortaram! E olha só! Esse nota! Rubble, você está bem? Sim, eu! Eu estou bem! Eu estou ótimo! Eu me machuquei! Eu não caibo! É hora do plano B! Qual é o plano B? É você, Chase! Hã? Não sei não! Eu nunca dirigi a escavadeira do Rubble antes! Não se preocupa! Eu vou guiando você! Está pronto? O Chase está no caso, Ryder, senhor! Tudo bem! É bem simples! Aperte o botão verde para andar! Isso não foi tão difícil! E agora? Agora, empurra o botão da escavadeira para cima, empurre o acelerador e solte o freio! Escavadeira para cima? Acelerar? Oh, espera! Os freios! Devagar! Afeleirou demais! Não! Essa é a perfuradora! Como eu parei nessa descida? Chase! Aperta o botão vermelho para parar! Ah! Chase! Está tudo bem com você? Ah, eu estou um pouco zonzo, mas estou legal! O trem está se aproximando da estação! A gente não tem muito tempo! Desculpa, Ryder! Eu me confundi seguindo as suas dicas! Foi a mesma coisa com a dancinha dos filhotes! Ah, já sei! Eu te falo os movimentos e você os repete! Do mesmo jeito que a Skye fez com a dancinha dos filhotes! Isso! Primeiro, aperte o botão quadrado da esquerda! Botão quadrado? Para que serve? O rádio! Aperta! Aperta dos filhotes! Tudo bem! Pronto! Um, dois, três e... Pata dianteira esquerda, empurrar a alavanca! Pata dianteira esquerda, empurrar a alavanca! Pata direita, apertar! Pata direita, apertar! Ah, tá andando e eu tô no clima! Pata dos filhotes! Pata dos filhotes! Pata dos filhotes! Pata esquerda, botão preto! Pata esquerda, botão preto! É isso aí! Eu consegui! Aú! Perfeito! Agora a gente só precisa colocar os novos trilhos! Ufa! Prontinho! O trilho tá pronto! E bem a tempo! O trem chegou! Você consertou os trilhos, Chase! Oh, que filhotinho! Isso! Vem aí! Eu sabia que a patrulha conseguiria! Sempre que precisar da gente, é só latir por ajuda! Entrega especial para a prefeita Goodway e Patrulha Canina! Obrigada! E bem a tempo! O novo e melhorado Dancinha dos Filhotes 2! Aqui vou eu! Isso aí! Até o chão! Ryder, eu posso jogar? Quer dizer, dançar com a Scar? É claro que pode! Você foi demais hoje! Que bom filhote! Nada de flores pra você, Garby! Eu tô com medo que ele mastigue a minha corda! Como vamos mantê-lo longe das tulipas? Ei! Eu já sei! Talvez o policial urso consiga colocar o Garby para dormir! Do jeito que ele me colocava pra dormir! Só pra garantir que o Garby escute! Will! Megafone! É, até que funcionou... Bem... É... Excelente trabalho. Quanto mais bagunçado ficar o jardim, mais facilmente eu ganharei. O primeiro prêmio será meu. O policial urso nos colocou pra dormir também. Desculpa, Rocky. Primeiro o Garby desaparece, então alguém nos envia um topiário? Isso é tudo muito suspeito. Ei, como que o Garby voltou pro jardim? Já é uma parte do mistério resolvido. Garby, flores não são pra comer. Eu sinto cheiro de rato. Eu também tô farejando uma coisa. E é... Sim! Alergia a gato? É. E tem um gatinho ali. Eu deveria saber que o prefeito Hundinger colocaria sua equipe catastrófica no meu jardim. Hora de colocar eles pra correrem. Acho que precisamos de ajuda. Skye, consegue chegar rápido com um senhor agudinho na prefeitura? Óculos de visão noturna. Eu te peguei. Ah, Tim! Ah, Tim! Bolas de pelos de gatinhos. Eca! Ah, Tim! Ah, Tim! Raider, eu trouxe o senhor agudinho. Obrigado, Skye. Isso deve distrair os gatinhos sapecas. Os gatinhos me pegaram pelo nariz. Ah, Tim! Ah, Tim! Ah, Tim! Skye, siga aqueles gatinhos. O que? Asas! O que? Senhor agudinho! Como podem cair no velho truque do ratinho de corda? Voltem pra aquele jardim e façam o estrago que preste. Agora! Raider, os gatinhos estão voltando. Mas o senhor agudinho não. Não se preocupe, Skye. Estaremos preparados. E vamos ajudar o senhor agudinho também. Você é o melhor, Raider. Agora! Landerna! Ah! 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 Esperem! Voltem aqui! Vejam! Primeiro lugar! Obrigada, Raider. De nada. Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda. Me ajude, Raider. Livre-se desse bom de mastigador de tulipas antes que não tenha mais nenhuma flor em pé. Não! Ah! Tarde demais! Esse trapaceiro mereceu! Certo, filhotes? 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 Uau! Nossa! O que é isso? Uhul! Essa é uma rampa inflável. Fiquem aí mesmo, galera. Vou mostrar pra vocês. Uhul! Oi, Kate. O que rolou por aí? Tênis estava de patins com um propulsor nas costas e caiu nos túneis. E depois a senhorita Marjorie foi diretamente lá pra baixo atrás dele com os patins turbinados. Onde será que desliga essa coisa? Nós vamos pará-los. Nenhum patins turbinado é tão rápido, nenhum filhote é tão pequeno. Aquela era a senhorita Marjorie? Saudações, patrulha canina. Estou tentando achar o garotinho Daniel Daz. É Daniel Daz? O que é isso? Deve ter ido pra aquele lado. A rodinha já está a caminho. Melhor a gente entrar nos túneis. Rápido. Beleza. Tá certo, Ryder. Aguenta firme, Danny. Vou tirar você daqui. Mas primeiro, atenção. Vamos tentar uma manobra das antigas que se chama carrete repoque. Agora segura minha cintura. Que manobra incrível, senhorita Marjorie. Precisa ver o chicote que estala. Aquela escada bloqueia a passagem. Marshall, rápido. Use sua escada pra levantar aquela escada e tirá-la do caminho. Certo. Escada. Ryder, dá pra ver pra onde foram? Sim. A boa notícia é que não estão muito longe. Mas a má notícia é que tem um canal de água corrente na frente deles. Se eles caírem lá, podem ser levados pro oceano. Ah, não. Como nós vamos pará-los? Com mais uma ajudinha. Zuma, Sky, tragam a rampa nova do Zuma pro túnel perto do canal de água. Rápido. Tá legal, Ryder. Pode deixar, cara. Hora de diminuir. Uma rampa inflável a caminho. Valeu, Sky. Vamos colocar essa rampa em posição. Reencontrei um atalho com meu drone. Tá muito rápido. Eu não consigo parar. Aguente firme. E dá minha blusa. Lançar, caçar. Estão vindo. Todo mundo pra trás. Usem a rampa pra saltar sobre a água. Agora é com você, Danny. Não vou conseguir. Que bobagem. Você é o Daniel das X. Sim. Eu sou o Daniel das X. e não consigo parar. Ihá! Uhul! Uhul! Mas eu não consigo parar. Marshall, Chase, precisam passar pela rampa e pará-los. Mas os carros são grandes demais pra essa rampa. Tentem isso. Legal. É isso aí. Canhão de água. Uhul! Agora vai. Pede. Uhul! Então, mas era aí que ficava o botão? Obrigada. Valeu, Patrulha Canina. Foi uma experiência radical e extrema que eu não quero nunca mais. Não foi nada, Danny. Sempre que seu propulsor tiver que parar, é só latir por ajuda. Toma. Isso aqui é seu. Pode ficar. A senhorita detona nesses patins. Oh, que gentileza. Obrigada. X. E você fica com isso. Não sabemos quando o carinho audaz como você vai ficar com frio ou precisará de um paraquedas. Nossa, valeu. Rodinha. Capitão Rodovalho. Ryder! É você? É que tá um pouco difícil de enxergar com essa névoa. Capitão Rodovalho, a lanterna tá falhando no seu farol. O quê? Oh, isso não é bom. Eu sei. Você consegue consertar? É claro que eu consigo consertar. Assim que o nevoeiro baixar. Esse nevoeiro tá tão denso que eu não consigo voltar sem o farol. Ah, você não tá no farol? Ah, não. Uh-oh. Uh-oh mesmo. Sem a lanterna, não consigo voltar pra casa e consertar o farol. Ai, e ainda por cima, um cruzeiro bem grande vai passar pela Ilha da Foca exatamente daqui uma hora. E esse navio vai precisar de lanterna? Isso. Se o cruzeiro não localizar o farol, ele pode chegar perto demais da costa e bater nas pedras. Ai, eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou ligar pro Ryder e pra Trulha Canina. Ah, eu tô bem aqui, Capitão. É verdade. Excelente. Ryder, eu preciso de ajuda. Eu tô preso no nevoeiro. Não tem luz do farol e eu não consigo enxergar. Salva-vidas, inflar. O que é aquilo? O Wally? Vai, Wally. Deixa a gente passar. A gente tem que ligar a lanterna no farol. Isso não é hora de brincadeira, Wally. Mas pode ser hora de um lanchinho. Eu adoro um lanchinho. Eu tô com muita fome. Eu quis dizer pro Wally. Eu acho que ele tá querendo dizer que quer um biscoito. Pegue esse aqui, Wally. Vamos lá, filhotes. O nevoeiro tá se aproximando. Já tá quase chegando na ilha. O cruzeiro tá indo bem na direção da Ilha da Foca. Jay-Z, leve a sua lanterna até o topo do farol para que o cruzeiro saiba que é pra ficar longe. Deixa comigo, senhor. O navio já tá quase aqui. Rápido. Trancada. Capitão Rodovalho, aqui é o Ryder. Ryder, é você mesmo. Eu não consigo enxergar nada com esse nevoeiro. Não consigo fazer praticamente nada. A porta do farol tá trancada. Você sabe se tem alguma chave aqui por perto? Claro, tá bem aqui. Ela tá bem segura. Ai, mas isso não ajuda muito, né? A gente tem que achar outra forma de entrar. Espera um pouco, capitão. Ai! O nevoeiro tá aumentando! Eu não consigo enxergar... Chase, jogue a sua rede na parede do farol, bem embaixo da janela. Pode deixar, senhor. Rul! Rul! Isso! Uau! Que ótima ideia. Eu entrei. Já desço logo. Rul! Rul! Vamos nessa! Isso! Gostei. Muito bem, Ryder. Vamos rápido! Farol da Ilha da Foca. Não escuta, farol. Aqui é o capitão do navio Princesa Maria. Não estamos vendo o farol. Câmbio! Aqui é o farol da Ilha da Foca, capitão. O farol vai ligar... Rul! Agora! Rul! Nós conseguimos te ver, farol da Ilha da Foca. Nós vamos desviar de vocês e das pedras. Obrigado. Câmbio e desligo. Patrulha Canina, conseguiram! E foi na hora exata! Bom trabalho, Zuma e Chase. É, vocês fizeram bom trabalho, filhotes. Muito bem. Espera. Tô vendo mais pegadas. Ela desceu até o fundo do cânion. Achei ela! Ryder, ela caiu numa ravina. Já estamos a caminho. Bom trabalho. Priscila! Priscila! Aqui, garota! Aqui embaixo, Ryder! Aí está você, Priscila. Hora de te levar pra casa. É muito íngreme pra ela subir. E ela é grande demais pra minha cadeirinha de resgate. Que pena que a ravina não tem escadas. Ainda não, mas o Rubble pode dar um jeito nisso. Rubble, preciso de você. O Rubble está a posto. Cachorro-robô, traga o patrulheiro pra levarmos a Priscila de volta. Obrigado por se apressar, Rubble. A ravina é muito íngreme pra Priscila conseguir subir. Então preciso que cave uma escada. Deixa comigo. De degrau em degrau. Pá! Uh! Uh! Ótimo trabalho, Rubble. Obrigado. Eu adoro cavar. Vai ganhar o marshmallow tostado pra cada degrau. Fechada. Já foi um. E pronto. Ryder, eu acho que a Priscila não sabe subir a escada. Tem razão. Vou ter que ajudá-la a sair da ravina. Chase, consegue lançar sua tirolesa? Sim, senhor, Ryder. Ru! Tirolesa! Essa é a parte divertida. Uhul! Pronta, Priscila. Bela pegada. Acha que você e eu conseguimos subir? Calminha, garota. Devagar. Isso, isso aí. Boa, garota. Muito bem. Toma um pouco de água e vamos voltar pro acampamento. Muito bem, cachorro-robô. Encoste pra que todos possam entrar. Cachorro-robô! Essa não. O patrulheiro canino está preso. Vamos tentar seu guincho, Chase. É pra já, Ryder. Guincho! Agora puxe. Precisamos de mais patinhas pra ajudar. Todos preparados? Agora! Estamos conseguindo! Não estamos conseguindo. Nós não temos potência de cavalo suficiente, Ryder. Hum, quem precisa de potência de cavalo quando temos potência de pônei? Certo, Priscila? Priscila, tente isso aqui. Bora! Muito bem, pessoal. Puxem! Nós conseguimos! É! Muito bem, filhotes. Obrigado, Priscila. Ufa! Mas que aventura! Obrigado, Ryder. Agradeça a Priscila. Ela salvou o dia. Se estivermos em apuros, nós latiremos por ajuda. Chase, se lembra do nosso trato? Um marshmallow tostado por cada degrau cavado. Como eu me esqueceria? Você me lembrou o caminho inteiro da volta. Não é minha culpa. Eu perdi o café da manhã. Mas que filhote engraçado. Eu te ajudo com isso. Eu te ajudo com isso. Valeu, Priscila. Eu sabia que não me deixaria cair. Eu tô bem. Vai, Rubble! Vai, Skye! O Rubble ganhou! Uhul! Oi, Taylor. Oi, Rex. Tudo bem? O Pterodátilo Magnífico tá com um problemão. Ele caiu na beira de um penhasco. E a asa ficou presa debaixo de duas pedras. Nós já vamos pra aí. Nenhum Pterodátilo tá tão preso. Nenhum filhote é tão pequeno. Beleza, Rex. Sabe o que fazer. De inogarra! Vamos pro barco, Rex. Chase, sua vez. Tirolesa! A tirolesa parece bem, Chase. Mas não sei se isso aqui é muito bom. Pegada de Raptors. Sem pressa, Chase. Mas, é... Tem uma caverna cheinha de Velociraptors aqui em cima. Opa! Velociraptors? Um apoio da tirolesa subindo. Beleza, Magnífico. Isso é exatamente igual a voar, mas com uma ajudinha a mais. Você vai primeiro e eu vou logo atrás. Uau, 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 uau. Muito bem, Magnífico. Yeah! Uhul! Nossa, hora de descer rapidinho. Uhul! Suas asas parecem bem machucadas. Minha mãe pode ajudar. Ela conserta qualquer coisa, de asa até a cauda. Tá se sentindo melhor com isso, garotão. Tá funcionando. Ei, Sui, bate as asas. Hum, ele tá muito assustado pra voar. Ele só precisa de uma pequena inspiração. Skye! Essa filhote vai voar! Legal! Você consegue, amigão. Esse pterodátilo vai voar! Boa, Magnífico! Legal, você consegue! Uhul! É, isso aí, Magnífico! Ele perdeu o controle! Skye, tá conseguindo ver qual é o problema? Visor! Tem um galho preso no imobilizador. E agora o imobilizador quebrou! Nós temos que consertar. E nós vamos. Skye, pega o Rocky. Entendido. Rocky, use sua chave pra apertar o imobilizador. É hora do Dino Resgate Aéreo! Quando você quiser, Skye. Gancho! Uau! Então é assim que um pterodátilo se sente. Tá bom. Me leva lá cuidadosamente, Skye. Aguenta aí, Rocky! Nossa, árvore! Ufa! Obrigado, amigão. Tá bom. Vamos em frente. Ah, chave! Bem devagarzinho. Consegui! Só faltam mais dois. Ah, Rocky. Melhor ir logo. Tem um T-Rex nada feliz bem à frente. T-Rex? Vamos lá, Rocky. Você consegue. Tudo pronto. Puxa! Puxa! É! Eles conseguiram! Ah, parece que o Magnífico recuperou a confiança. Obrigada pelo resgate sensacional, Patrulha Canina. Não foi nada. Sempre que se o pterodátilo estiver em perigo, é só latir por ajuda. Olha só ele voando. Falando em voar? Viva! Tô em primeiro lugar. Vai lá, amigino. E eu tô falando de mim. Porque sou menino. Eu vim resgatar você. O quê? Não preciso ser resgatado. Estou ganhando. Ganhando! Hã? Hora de desacelerar esse carrinho desgarrado. Nem tenta me parar, mano. Tem um troféu brilhante pra ganhar. Liga o turbo! Tem coisa cheirando mal. Combustível de foguete! É o prefeito Hundinger em um foguete. Ele trapaceou feio e tá fora de controle. Ele precisa de ajuda. Sky, precisa tirar o prefeito Hundinger de um foguete. Essa filhote vai voar! Rubble, use seu guingaste pra pegar a caixa de transporte dos gatos. O Rubble está a postos. Eu não posso perder pra uma tartaruga. Acelera! Só preciso cruzar a linha de chegada e o troféu é meu! Se eu não me esborrachar antes! Ele vai bater naquele bode! Prefeito Hundinger, eu vou tirar você com o meu cinto! É bom ir logo! Leva o seu foguete pra longe da rocha. É só inclinar! Pra eu me limpar? É claro que eu me limpo. Tomo banho duas vezes por mês. Precisando disso ou não? Eu não falei limpar! Inclinar! Se eu tô indo pra lá, mais ou menos, esse foguete tá me dando dor de barriga! Não! Eu falei inclinar! Ah, inclinar? Por que não falou logo? Eu voltei pra corrida! Mas tenho que alcançar eles! Rubble, pegue a caixa dos gatos com seu guindaste! Beleza! Eu vou salvar aqueles gatinhos velozes e furiosos fofinhos! Tá indo na direção da tartaruga! Salvei sua pele! Ou casco! Pronto, gatinhos! Ah, de novo não! Inclina! Inclina! Alguém me salva daqui agora! Eu posso te pegar sem pânico! É fácil pra você falar! Não é você que tá em cima de um foguete descontrolado! Uou! Uou! Isso! Ainda bem que não entrei em pânico! Tá chegando, cara! Até mais, Daniel Daz! É Daniel Daz X! E o Alex é o vencedor! Não! Eu perdi! Eu perdi! Pra uma tartaruga! Isso é muito pouco extremo! Meus parabéns, Alex! Você é o campeão da corrida Ladeira Baixa da Bahia da Aventura! Obrigado, prefeita Goodway! Eu não teria conseguido sem a Patrulha Canina! Não foi nada! Sempre que o seu carrinho de corrida sair da pista, é só latir por ajuda! Ah! Vamos lá, gatinhos! Nós vamos pra casa! Até mais! Mal ganhador! Ah, porcaria! Patrulha Canina! Que bom que vocês estão aqui! É um prazer, Carlos! Vamos soltá-lo agora mesmo! Rocky, pode desmontar o brinquedo agora! Beleza! Chave de fenda! Chase, ajude o Tracker a pegar as ferramentas! Megafone! Atenção, macacos! Soltem as ferramentas e se afastem! Por favor! Peguei! E também perdi! Vou pegar! Aquelas são as nossas ferramentas! Mas como elas vieram parar aqui na selva? Eu não sei! Eu só espero pegá-las de volta antes que o Ryder descubra a surpresa! O que foi isso? É melhor pegarmos aquelas ferramentas logo! Sim! Vamos lá! Obrigado, Rocky! Ryder? Sem problema, Carlos! Mas onde os macacos conseguiram aquelas ferramentas tão legais? Você achou mesmo legais, Ryder? Claro! Quer dizer, elas parecem bacanas! Por quê? Por nada! Acho que eu devia ajudar o Chase e o Tracker! Né? Já estou indo! Ryder! Carlos! Vocês viram a Mandy? Não! Por quê? É por isso! Oh! Aquele pneu saiu do Patrulheiro Canino! E vai na direção do Templo dos Macacos! Precisamos parar a Mandy! Ai, não! A Mandy pode bater nas estátuas lá dentro! Tem razão! É melhor correr! Cuidado, Mandy! Fica longe do vaso! Mandou bem, Carlos! Ufa! Valeu! Oh, não! Rubble, rápido! Pare aquela estátua antes que caia na Mandy! O Rubble está a postos! Não sei por quanto tempo... Mandy, rápido! Sai logo daí! Já chega de macacadas, macacos! Tracker, tire a Mandy dali! Cabos! Cabos! Du, essa foi por pouco! Rubble, coloque aquela estátua de volta no lugar! Vamos pegar aquelas ferramentas antes que os macacos causem mais problemas! E eu acho que sei como! Eu espero que o Rubble distraia o Ryder até pegarmos as ferramentas! Se isso der certo, finalmente poderemos fazer a surpresa para o Ryder! Megafone! Olha, banana! É só vir pegar! Também achei isso lá em cima! A caixa! Agora vamos guardar tudo! Eu não faço ideia onde os outros estejam, Ryder! Ah, estão aqui! Mas que coincidência! Oi, filhotes! Precisamos colocar a roda de volta no patrulheiro canino! Verdade! Nós já vamos! Não tem nada pra ver aqui! Que belo trabalho! Vocês são filhotes incríveis! Valeu, Ryder! Padrulha canina? Salvaram a selva de uma confusão causada pelos macacos! Sempre que os macacos causarem problemas na selva, é só latir por ajuda! E agora está na hora... Tambores, por favor! Da surpresa do Ryder! Presentinho! Pro nosso melhor amigo de todos! E com uma macacada de brinde também! Uau, filhotes! Vocês são demais! Oh? Alex! Senhor Porter! O drone encontrou! O dente do Alex está na gangorra! O Chase está no caso! Não! Oh-oh! Não se preocupe, Alex! A patrulha canina está aqui! Hã? Aquele corvo está indo em direção à ponte! Ei, volte aqui! Precisa de algo? De você, Skye! Eu preciso que você voe até a ponte! Um corvo pegou a cenoura com o dente do Alex nela! Essa filhote vai voar! Ryder, eu posso ir! O dente é meu! O que você acha, senhor Porter? Por favor, vovô! Por mim, tudo bem! Se estiver tudo bem pro Ryder... Pode vir, Alex! Nós temos um dente pra encontrar! É! Nós vamos encontrar! Ryder! Achei o corvo! Oh-oh! Ela acha que é o almoço do bebê dela! Não! O meu dente não é comida de pássaro! Aqui em cima, Ryder! Eu tô vendo ela! Oh-oh! Vamos lá! Oh-oh! A cauda da Bettina! Ah! Ah, não! Nós quase pegamos! Ryder, a cenoura caiu no balde de peixe do Capitão Rodovalho! E o barco tá partindo! Muito bem, Skye! Golete e salva-vidas e inflar! Golete e salva-vidas e inflar! Legal! Legal! Mais merenda? Mamíferos marinhos amigáveis? Espera aí, Capitão Rodovalho! O dente do Alex caiu no seu balde! Caiu? Devagar aí, golfinhos dinâmicos! O pequeno dente do Alex está preso nesse pote prateado! Oh-oh! Vem! Segura atrás do meu quadriciclo! Desculpe por não interceptar o seu incisivo, Alex! Hã? Ele quis dizer salvar o seu dente! Tudo bem, Capitão Rodovalho! Ryder, ainda podemos encontrá-lo embaixo d'água? Pode apostar, Alex! E eu sei exatamente o filhote pra esse trabalho! Oi, filhotes! Eu tava aqui pensando se um de vocês gostaria de ir numa missão de resgate embaixo d'água! Embaixo d'água? Ah, eu tô ocupado, Ryder! Ele não quis dizer você, Rocky! Que bom! Eu estou pronto, Ryder! Vamos mergulhar! Ah-ah! Obrigado por se apressar, Zuma! O dente do Alex ficou preso em uma cenoura e a cenoura caiu no balde que caiu na água! Preparar, apontar e se molhar! Espere, Zuma! Ryder, o balde! Bem notado, Alex! E lá vai ela! É! Deixa comigo! Ei, amigo baleia! Vamos, cara! Compartilhe! Zuma! Use sua boia! É uma ótima ideia, Ryder! Au-au! Boia! Rápido, Ryder! Bela pegada! Você tá bem, amigão! E eu acho que isso foi um sim! Eca! Uh! Taram! O meu dente! Viva! Agora eu posso colocar ele embaixo do meu travesseiro hoje! Que maravilha! Obrigado, Ryder! É! Obrigado, Ra... Ops! Sempre que o seu dente ficar preso numa cenoura, for pego por um corvo, se perder num balde de sardinha e for arremessado por baleias, é só latir por ajuda! Rápido, Ra...